Bom, agora a gente vai entrar na sessão de fundamentos da Polar de Arrasto. Antes a gente vai explicar para vocês quais são os princípios físicos que estão envolvidos na Polar de Arrasto e quais são as metodologias e simplificações utilizadas em cada tipo de Polar de Arrasto. A gente vai começar ressaltando quais são as principais referências bibliográficas que devem ser utilizadas. Então o Heimer, o livro Aircraft Design, ele é um livro bem novo, um livro de 2013, a versão mais nova dele. Ele possui um texto muito bom sobre Polar de Arrasto, então vale a pena ler. Ele esclarece todos os tipos e as metodologias. Eu vou utilizar um pouquinho do Heimer aqui. O Rosca é a principal referência. Então o Rosca são livros que foram batidos à máquina e ele realmente publica o livro até hoje, uma edição de 2018, que é essa capa que eu peguei. E ele realmente é a bíblia do projeto conceitual e projeto preliminar de aeronaves, é dado no Rosca de projeto de aeronaves. Então é o Rosca Airplane Design. E a gente vai utilizar o Rosca para calcular a Polar do Classe 1 e Classe 2 nas próximas sessões. Poderia utilizar também o Heimer, mas eu acho que realmente o Rosca é a metodologia mais completa, é bem detalhada, é bem um passo a passo, é bem legal. A Classe 2, como a gente vai ver, é um pouco trabalhosa, mas vale a pena utilizar, porque realmente ele coloca ali todos os efeitos físicos necessários. Bom, além desse, a gente tem também o Torenbik, também tem uma versão nova do Torenbik, também vou utilizar como conceito aqui nessas sessões. E é uma ótima referência também. O Torenbik é o autor de Delft, na Holanda, e ótima referência também para o projeto. Bom, vamos começar entendendo qual que é a importância do arrasto para aeronave. Então, a gente está falando de polar de arrasto, a gente está falando da relação do arrasto com a sustentação, conforme a gente já viu, e a principal importância de uma polar de arrasto realmente é o arrasto que está envolvido e que vai afetar o consumo de combustível daquela aeronave. Então, as aeronaves comerciais atuais, elas possuem um L sobre D máximo da ordem de 15 a 20, sendo 20 já o valor razoavelmente alto. Então, é esperado no futuro, não muito distante, que seja possível atingir um L sobre D de 20 a 25%. Então, a gente vê aqui algumas soluções de projeto inovadoras, como por exemplo, esse conhecido como Blended Wing Body. Esse Blended é porque ele juntou a asa e a fuselagem num corpo só, então eles estão juntos. Esse Blended Wing Body é um projeto da NASA junto com a Boeing, e eles voam esse grande UAV, esse aeromodelo gigante aqui, deve ter aí 4, 5 metros de envergadura, com motores a jato, e fazem ensaios em voo com esse modelo já tem algum tempo, com algumas diversas configurações. A gente vê aqui a configuração do Wing Box, onde a asa, ela se junta com as empenagens, formando uma superfície única, com o foco de diminuir o arrasto induzido nas pontas da asa, e também com questões de melhoria estrutural. Então, essa é uma possível solução, e é esperado que o L sobre D no futuro ele aumente. Eu coloquei aqui uma frase do Crow, que eu tirei do Torembic, e o Crow, ele ressalta que realmente o transporte, ele é 0% eficiente. Então, segundo o Crow, ele é esse ponto de vista dele de 0% de eficiência, é porque você pega um corpo, que está em descanso, zero velocidade, e leva para o outro local, e deixa ele novamente com zero velocidade em descanso, e com isso, você simplesmente gastou energia e não deixou nenhuma energia, é simplesmente um gasto de energia. Então, é por isso que você tem que focar em quanta energia, já que tem 0% de eficiência, o corpo está em descanso aqui, ele foi em descanso para outro lugar, e lá também está com totalmente em descanso, sem nenhuma energia adicionada ao sistema. É importante que seja, tem um foco máximo na redução do arrasto, no projeto de aeronaves e no consumo. Legenda Adriana Zanotto